Bom, o Biden, na conversa com o Zelensky, ele também afirmou que em algum momento haverá a responsabilização legal do Putin perante os organismos internacionais. Ao meu ver, nós temos aquela máxima, que a gente já discutiu muito aqui no canal, o destino do Saddam Hussein, do Muammar Gaddafi, do Slobodan Milosevic, do Omar Bashir, de outros líderes de governos que se indispuseram em algum momento com a Aliança Atlântica ou com esses interesses ditos hegemônicos, ou importantes em Washington e Londres. É um perigo, gente. É um perigo. E aqui não é fazer torcida pela Rússia. O problema são os 7 mil, ou 9 mil para alguns, ou entre 7 e 9 mil armamentos, ogivas nucleares do arsenal russo. Então, a tentativa de decotar o Vladimir Putin é que deixa essa situação da maneira em que ela se encontra. Eu quero lembrar, mesmo que falei, inclusive, mais um spoiler aqui da nossa conversa na Sputnik Brasil, da fala do líder da Marinha da Alemanha na Índia, no período que precedeu o conflito, lá por volta do dia 20, 18 de fevereiro, o conflito começou no dia 24, quando ele disse o seguinte, o que nós temos que fazer é ficar efetivamente voltados à possibilidade de uma negociação que atenda minimamente às necessidades das partes. E me parece que agora está muito claro, eu acho que até aqueles que simpatizam mais com a OTAN, que simpatizam mais com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha, por N razões, inclusive por muita propaganda, não é, que é feita extensivamente pela mídia mainstream, não há dúvida. Porque a declaração do Biden é pública, a declaração do Parlamento Europeu é pública, a declaração feita nos países bálticos ou na Polônia, mais radicalmente vinculada a esse sentimento antirrusso, é claro, eles não querem negociar com o Putin, eles querem pôr uma derrota militar à Rússia. Ao mesmo tempo, vem a indagação, que é feita num encontro entre lideranças finlandesas e norueguesas, se o Putin aceitaria essa derrota, tendo esse arsenal com milhares de armas nucleares. Eu, Rogério, acho uma temeridade, eu acho uma temeridade. Agora, é um mundo que vive sob tensão com a recusa de negociações pública, pública, de uma parte, pelo menos publicamente, os russos dizem que querem negociar, pelo menos publicamente. A gente não sabe, a análise que a gente faz, pessoal, é análise com base em fatos disponíveis. Publicamente, eles dizem que querem negociar. E publicamente, a OTAN e seus aliados dizem que não querem negociar, que querem derrotar o presidente Vladimir Putin, talvez até estimulados por alguns ganhos territoriais recentes que os ucranianos fizeram. Há cerca de 20 ou 25 dias, a OTAN disse, olha, esses ataques que estão acontecendo, até, inclusive, aqueles exitosos na região de Kharkiv, são feitos com base em apoio logístico, imagens satélite, operacionais, fornecidos pela própria OTAN. A OTAN assumiu essa participação no conflito. Então, nesse momento, eles dizem que não querem negociar com a Rússia. Ao contrário, na Rússia, pelo menos por parte do Peskov, do Medveder, da Zakharova, daqueles que estão no entorno do presidente Putin, eles dizem que estariam dispostos a negociar. Resta saber também se essa negociação que eles dizem estar dispostos a fazer, diria ou não respeito àqueles quatro oblastes onde foram feitos os referentes. Acho que é um ponto muito sensível para os ucranianos.